O Ministério Público Federal pediu na Justiça a reparação aos indígenas que vivem às margens da rodovia transamazônica. O Ministério Público Federal no Amazonas entrou na Justiça com pedido de liminar para declarar a responsabilidade da União e também da FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, por violações de direitos humanos dos povos indígenas Tenharim e Jiauí, em decorrência de danos causados pela construção da rodovia transamazônica. Para o MPF, a construção da estrada gera prejuízos permanentes aos índios que moram na região. O MPF pede que a União e a FUNAI sejam condenadas a reparar os danos causados com várias medidas, entre elas o pagamento de indenização por dano moral coletivo no valor de 20 milhões de reais. O entendimento do Ministério Público Federal é que a construção da rodovia e a sua permanência, cruzando esses territórios, justamente, causa danos permanentes aos indígenas, né? Os indígenas das indígenas Tenharim e Jiauí, cujos territórios, de fato, são atravessados por elas. São danos ambientais, socioculturais e danos moral coletivo a esses povos. Desde o dia 25 de dezembro, os Tenharim Marmelos vivem em situação de calamidade e instabilidade, por causa de conflitos com não-índios que vivem na região. As manifestações estariam relacionadas ao suposto desaparecimento de três pessoas na área da terra indígena cortada pela rodovia transamazônica. Atendendo a pedido do MPF no Amazonas, a Justiça concedeu liminé para que a União adote medidas de proteção aos índios. O MPF apontou ainda perdas socioculturais, relacionou a morte de índios em decorrência de doenças levadas pelos operários e prejuízos históricos causados pelo impacto da construção. A FUNAI informou que até agora não foi citada e vai aguardar ser acionada para ter conhecimento da decisão. A AGU também aguarda notificação para se manifestar. A AGU também aguarda notificação para se manifestar.